Música Tamo junto pessoal, aqui ó, na minha horta, tá muito calor por aí, porque aqui rapaz a gente tá sofrendo com o calor danado Por esses dias, a tarde deu até uma chuvinha, mas rapaz, como tá quente, muito quente Haja água pra regar nossas hortas por aqui ó, tô na couve, na minha couve high crop né, ó aqui ó Olha o tamanho das folhas, tá vendo como a folha, quando precisa um pouquinho de água, ela fica meio murchinha, tá vendo? Tá precisando de água aqui ó, couve high crop, sem agrotóxico aqui, eu não uso agrotóxico, não usei Pelo menos não precisou ainda, tem umas que eu tô vendo que tá meio furadinha, mas enfim, pra quem não usa agrotóxico por aqui Pô, tá valendo a pena hein, couve não tá bom pra vender hein, não consegui fazer nenhuma venda ainda Mas também não ofereci pra ninguém, tô plantando aqui, mas pra consumo próprio e pra minha família aí Um abraço pro pai, pra mãe, pra todo mundo aí, levo de vez em quando couve pra eles Não é sempre né, porque eles moram um pouquinho longe também, mas enfim, tamo aqui ó A plantação de couve high crop, tem uns canteirinho ali, eu preciso plantar mais alguma coisa Mas não, não tive tempo, o menino que ia passar o tobata pra mim aqui, não passou ainda, tô na espera dele aí Tieta Vem com nós Aí, esperando ele passar o tobata ali pra ver se a gente planta um rabanete, alguma coisinha aí Aqui, como vocês podem ver, tem bastante couve aqui, bastante pra consumo, bastante pra vim Então, vamos atrás de cliente aí, pra poder vender essa couve manteiga aqui, da minha roça Vamos fazer um giro aqui pela Horta do Zé Paulo também, eles tão aguando a roça Aqui tem que aguar todo dia com esse tempo seco, então nem se fala né Então, bora lá, fazer um giro por aqui, te convido a seguir nossas redes sociais Arroba o Agronossos, tamo no Instagram, no Facebook, no Twitter, tamo aqui ó, na roça, valeu Tenho aqui uma couve manteiga também, que eu vou mostrar pra vocês, que já tá dando muda, e bastante muda Quem precisar de muda de couve manteiga aí, me chama, que eu tenho E essas daqui da minha roça, vai ser em Agrotox Tem a hortinha aí na sua casa, ah, mas quero plantar uma meia dúzia de pezinho de couve e tal Eu mando pra você, pô Chama aí na descrição do vídeo, tem o nosso contato, que a gente faz negócio Chega mais Ó esse pezinho aqui, só ele ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tem muita muda, só aqui ó Eu mando pra você essa couve, ó Sem Agrotox Manda mudinha pra você aí, você pode plantar na sua casa Se quiser, ah não Marco, eu tenho uma horta um pouquinho grande aqui Planta ela, daqui uns 40 dias, vai tá 40, 50 pés, vai em média Que eu mando pra vocês Vai ter mudas pra você colher e vai espalhar pela sua roça aí, ó E ter uma couve de qualidade, ó as mudinhas dela aqui, ó Deixa eu arrancar pra você ver Ó, essa é a muda que eu mando pra vocês Plantou, de 40 dias Vai dar um igual esse daqui Depois é só você arrancar as mudas E espalhar pela sua roça Logo, logo vai ter Muita couve pra você, ó Vou plantar essa daqui, assim Viu? Plantou aí, murchou Daqui a pouco ela pega a força Cresce E vai te dar bastante mudas aí, ó Fiz um canteirinho aqui Só um canteirinho só pra ter ela aqui, ó Tá vendo? E o resto, plantei de high crop O que eu falo é que o cara vai passar o tobata pra mim E ali, ó Vem ali no capim aqui, tá vendo? Aí vem aí, dá uma limpada E vamos plantar Os caixão de banana aqui, ó E aqui do lado, o que eu falei pra vocês Eles Água na horta Trabalhando lá no fundo E a água Comendo solta aqui Na plantação de couve Da cebolinha ali também Tem o brócolis Vamos ver o que o Zé Paulo tem Plantado na horta dele aqui Vamos ver o que o Zé Paulo tem É A Bom dia Zé Paulo, muito trabalho por aí, dá para brincar um pouquinho, Zé Paulo, o que você tem plantado aqui na sua horta hoje? Tem cebolinha, tem couve, salsa, coentro, alface e outras coisas aí. E tudo que o senhor tem plantado aqui o senhor está colhendo? A maioria sim, cebolinha eu estou colhendo, a salsa ainda não está no ponto, mas está quase saindo. Boa, curiosidade, por que você está com essa cebolinha aí na mão? Eu estou tirando aqui para ver se ela fica melhor na hora de limpar, tirando os pendãozinhos. Ah é? E vai fazer o que com isso? Jogar no mato. Joga fora. Boa. Zé Paulo, adubou com o que aqui? 25,15. 25,15. 25,15. Boa. É a primeira vez que o senhor adube essa canterinha aqui ou não? Eu não vou mentir para tu não, é a terceira. Terceira? Nove em ela. Então está muito fraca. Está. Não, essa está boa, se você ver as que eu adubei oito vezes. Pô louco. E por que isso? Está dando uma reagidinha agora. Sei lá, o tempo seca demais. É. Olha que aqui eu meto água aqui. Essa daqui, novinha. A Deus plantou ela antes de viajar. Tem um mês e duas semanas, eu acho, três semanas. Eu já joguei adubo aqui fora o plantio. Acho que foi quatro vezes. É. Vamos mostrar para o pessoal da raiz vermelha lá. Mostra lá que eu vou... Como que? É só essa daqui. Aí que eu mostro lá. Essa que está limpa, é a mesma raiz vermelha aqui. Essa aqui, né? Só que essa é da fina, mas já tem da grossa já, pô. Já onde? Alexandre, já tem já. Então já dá para oferecer para o pessoal. Eu tenho que ver com ele. Não é dele, não é minha, né? Mas a que você tem aqui, pelo menos já tem essa raiz vermelha. Essa daqui é a cebolinha fina da raiz vermelha que a gente tem. Muda dela para vocês aí. Quem se interessar, chama, tem um canterinho ali no fundo. Tem bastante aí para mandar para o pessoal. Zé Paulo, não deixa arrancar uma não, né? Pode arrancar. Não, não vou arrancar não. Deixa aqui. Ou então arranca da sua, né? Não, o pessoal dá para ver. Está bem torcerada. Tá. E também tem vídeo dela aí no nosso canal. Quem se interessar, só procurar aí e achar. Zé Paulo falou assim que o Alexandre tem da raiz vermelha da grossa. Então, quem quiser pode me chamar aí que eu bato um papo com ele e vejo se a gente vai ter para vocês, beleza? Ela entorcerá bem, Zé Paulo. Rápido. Tu viu naquele dia que tu contou lá para a cebola? Pois é. É porque ela está com esse pendão, aí o pendão atrasa ela. É, o pendão segura mesmo. E na verdade eu não estava em cima dela ajeitando, né? Eu vim para ela semana passada, aí joguei o tadubinho. Mas não estou tão em cima dela, né? Porque na verdade a cebola que era toda para aprontar, mas a que eu estou vendo que está vindo reagindo melhor a ela. Aí, aí. Aí eu comecei a ajeitar. Isso, deixa para vender, né Zé Paulo? É, coilei ela. Olha, tem bastante. Tem. Mas mesmo assim já tem outros canteiros vendidos já aí. Já? Alexandre vai pegar dois, aí o velho João ali dois também. E Zé Paulo, quanto está valendo o canteiro aqui? Não vou mentir não. Ainda não falei preço para nenhum deles não. Ah, não falou preço. É que aí depende, a oferta procura, né? É. O pessoal estiver vendendo. Já estão procurando menos, né? O preço deu uma caída, né? Deu. É, agora a cebolinha caiu um pouco, mas a cebolinha nunca cai muito, Zé Paulo. E sempre vende bem, né? Não. É todo dia, direto. Dia na ano. É. A venda dela é boa. Boa, né? E tem bastante alface ali, né Paulo? É, irmão. É de Alixandrinha assim. Mas o meu está colhendo lá. Está colhendo. Está quanto a caixinha da alface? Está cinquenta reais a caixa. Cinquenta reais. Olha aí, mano. Sessenta pé. Para essa época está bom. Está bom demais. Eu lembro que o tempo atrás era trinta. Trinta quanto. Mas vai, creio que vai dar uma caidinha para poder reagir de novo. É, né? É, vai chegando mais para o final do ano e começa a vender mais também. É. Vai dar uma caidinha e depois vai despecar de novo. Vai subir com força. Sobe. Alface aí. No calor o pessoal começa a consumir bastante. Agora esse inverno aqui está parecendo verão. Está embaçado. Vamos lá, Zé Paulo. Eu estou observando aqui o senhor tirando o pendão aí. Uhum. Certo. Por que você está tirando? Porque se você falou que cai. É, ele cai, mas então é por duas coisas. Porque eu vou ver se eu colho ela semana que vem. E esse pendão quando cai, ele machuca a folha boa. Aí já dá uma machucada. Aí eu tirando vai adiantar, ela não vai cair e vai ficar melhor de eu colher semana que vem. Certo. Então, outra pergunta que eu quero fazer para o senhor. Por que o pendão se dá em algumas e outras não? É, então, não sei, mas eu sei que a cebola fina todas elas pendou. Nessa época? Todo ano, é. Todo ano. E o pendão dura quanto tempo? Em média uns dois meses, hein? Dois meses de pendão. Dois meses, por aí. E o senhor nunca tirou a semente dela, né, Zé Paulo? Nunca fiz o teste não, hein? Não, né? Para ver se presta para plantar de novo. Nunca... Nunca testou. Nunca testei, não. Mas diz um cara ali embaixo que fazia, né? Você testava e fazia. Nascia. Mas eu nunca tentei, não. Porque muda... Nessa época tem muita, né? É, então. Era o que eu ia falar, né? Às vezes o trabalho que dá para você fazer não vale a pena porque tem muda fácil, né? É, não compensa. Tá certo. A gente teve uma aulinha aí do pendão com Zé Paulo. Zé Paulo, obrigado por me receber na sua volta. Opa! Nada. Dá a mãozinha, tá aí. E aqui do lado está a Adelson. Acabou de chegar de Pernambuco. Valeu, Adelson. Você que vai trabalhar. Aê! 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 Aê!